O segundo desafio da noite entregou uma massa diferente a cada participante. Comendo italiano deve ser quente, então você tem cinco minutos. Cada detalhe é fundamental para conquistar o almejado troféu. Tiro a massa do forno, vejo que ela está ok, minha crosta de presunto parma ok, está tudo certo para o empratamento. E eu fico esperando porque eu não gosto de servir um prato frio. Juliana, você está abrindo massa ainda. Eu já estou fechando os raviolones, chefe. Eu gosto sempre de fazer uma opção a mais para experimentar e também se algum der errado. Mas eu percebo que eu deixei um sem tempero. E eu tento abrir para temperar de novo. É óbvio que isso não ia dar certo. Eu resolvo jogar ele fora e confiar nos outros três. Eu provo a minha massa, ela está muito saborosa. Você acha que eu estou no caminho certo? Gente, três minutos para o final. Faltam três. O que eu preciso para cozinhar o raviolone são exatos três minutos. Eu fico desesperada. Gente, a comida no geral, assim, na comida no geral, geral, a gente gosta dentro do prato. O canelone gruda do fundo da forma. Aí eu percebo que empratar não vai ser tão fácil assim. Ele excede o tamanho do prato. Falta um minuto e meio, um minuto e meio. E aí eu decido cortar os canelones da forma para eles caberem no prato que eu escolhi. Tem colher uma luz errada. Eu adoro esse competidor, esse arroz. Acabamos de entrar no minuto final. É o último minuto de vocês nessa cozinha. Três pratos. Olhando a Ju, eu começo a achar que não vai dar tempo de ela entregar nada. Juliana, estamos preocupados com você. Vai, Juliana. Trinta segundos, trinta segundos. Vamos, Renan. Ai, caceta. Ele está desmanchando porque eu não consegui tirar com a cautela. Eu não sei o que fazer. Dez segundos, nove, oito. Se não estiver no prato, não vai valer. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo, para tudo. Eu desmorono. Não acredito. O Renan está no chão chorando. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Não entregou? Re, você pôs, né? Caramba, Renan. O que aconteceu? Ah, não, cara. Não acredito, Renan. O pior aconteceu. Não entregar algo que estava nas minhas mãos. O que foi o poder? A regra estava todo pronto. Eu estava esperando para não esfriar. Mas você me ouviu? Eu achei que ia dar tempo, né? A regra do programa é três pratos no final do tempo da prova. Você tem dois pratos. Vamos ver o que eles pensam e se eles podem fazer alguma coisa. É muito frustrante, mas as coisas são diferentes aqui no Masterchef. Não é a cozinha de casa. Bom, Renan, a gente fica triste aqui em ver a situação que você está passando. Eu gostaria muito de experimentar seu prato. Porém, a regra tem que valer para todo mundo. Infelizmente, a gente não pode burlar o que a gente determina por uma questão de desatenção sua. Renan, sendo assim, tira o avental, por favor. Se despede, a gente sente muito. Ele é um cara que eu queria ver comigo até o final. Eu estou muito triste. Você cozinha muito bem. Você tem muito talento. Você, tanto na prova anterior quanto agora, quis servir comida quente. E isso é um gesto muito de cozinheiro. A melhor coisa que eu poderia ouvir, eu acho que mais do que o próprio prêmio. Sou grande fã, grande fã de vocês três. Valeu. Agora eu estou torcendo para a Fê, porque eu sei que a avó dela vai estar muito orgulhosa de ela ser campeã. Assim como minha avó estaria se eu ganhasse. Eu estou me sentindo mal de ter me entregado com a Pelete para ele. Não, não, não. Não pensa nisso. Ele falou, só que eu achei que ele tinha comentado. Como para mim era mais difícil, eu achei que ele tinha falado, ai meu Deus, com a Pelete. Tipo? Eu não queria que ninguém me entregasse. Quando você comete um erro assim, prejudica uma outra pessoa, é um sentimento muito ruim. Vocês vão vir aqui agora apresentar os pratos. E uma de vocês é a vencedora do Masterchef Especial desta noite. Boa sorte. Fernanda, por favor. Meu rondele está mais para canelone, mas eu acho que eles vão gostar. O que tem aqui? Tem espinafre e ricota. Molho de tomate. Por que você não montou ele assim? Ele não, acho que o recheio não estava firme o suficiente e eu acabei achando melhor deixar ele assim. O que tem aqui? Tem espinafre e ricota. Molho de tomate com azeite, alho e cebola. Só. Tem cara ótima. Tomara que a senhora goste, chefe. Eu estou muito emocionada. Entregar essa massa para a Paola é muita responsabilidade. Precisa ser muito bom para me convencer. Os outros muito ruim. Vamos lá, Fernanda. Eu acho que você é uma cozinheira. Pelas suas origens, do que você falou para a gente aqui, da sua nona, da sua mãe. Você cozinha muito bem. Os temperos estão delicados, estão equilibrados. Eu gosto de comida um pouquinho mais temperada, mas está bom e a massa está perfeita. Porém, a gente pediu, gato, você entregou, lebre. Eu estou arrasada. Eu gostei muito do sabor. Ele é bem delicado. É uma comida feita por uma mulher. A massa está muito fina, está muito deliciosa. Agora, tem um problema, tecnicamente, não é um rondelle, porque está mal montado. Faltou mais recheio para você poder ver. No canelone, você põe um recheio aqui e você vira, né? Nesse aqui, você coloca recheio em tudo e vai fazendo camadas. Depois, você corta e fica para cima. Mas está muito gostoso. Obrigada, gente. Aliás, vou comer ele inteiro. Isso mostra que eu estou no caminho certo. Isso me dá muito conforto no coração. Mas o que você tem na cabeça, gente? O canelone estava lá, a rondelle estava lá, o raviolo, o capelete. Bom, gente, é tão fácil. Você tem um negócio mais fácil de fazer. Eu gostei. É delicado, é bom. É uma pena, senão eu não via a me gozar. Parece que você não estava aqui no início do programa. Você depende dos outros. Depende dos outros. Obrigada, Chef. Olha só, a Paola está comendo o seu prato inteiro. Se eu fosse você, eu ficava muito feliz. Mas depende dos outros. É de alegria, Chef. É raro eu comer o prato inteiro. É de alegria, é demais. Muito raro. Está muito bom. Obrigada. Eu me lembro da minha avó, ela que me ajudou a fazer essa massa aqui. Apesar de ter um erro técnico, todo mundo gostou do meu prato. Talvez eu tenha chance. Meninas, boa sorte. Olha só, a sua avaliação foi ótima. Eu tomou rendimento e vinha abordoada. Juliana, vamos lá? Entregar uma massa para eles é uma honra. Ao mesmo tempo, deixa a gente em pânico. Essa broxa. Eu gosto de broxinhos. E eu gosto muito dos que são alimentos. Eu tenho ervilha, tenho abóbora, tenho abacate. Isso aqui é um bichinho. E só uma ervilha, Chef. É um poê. Um petit poê. Ah, é um petit poê. Bom, na realidade, você fez um raviolão. Isso, Chef. Que não é bem um raviol também. Não sabia, Chef. Ah, bem. Ela mostrou um raviol. Um raviol. Isso aqui é um raviolão. Você mudou de ideia, por quê? Porque eu tinha feito um recheio que... Eu gosto muito de sabores fortes. E eu fiz um recheio que vocês acharam que não ia combinar. Mas quem falou isso pra você? O shiitake com um bingo. Ele só falou pra você tomar cuidado com o excesso. O que é esse molho? Esse molho é o molho mornay. Sos mornay. 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 Como é que é feito um mornay? Eu fiz um molho branco de base e coloquei... Como é que é um molho branco de base? Eu prefiro fazer com creme de leite. Eu não uso a estratégia do molho. Não me interessa como você prefere. Eu perguntei como é que é o molho branco. Desculpa, eu fiz leite temperado com um pouquinho de noz moscada, cravo e cebola. É, já tá tudo errado. E coloquei creme de leite. E depois eu coloquei queijo ralado. É, então não tem nada a ver com o sos mornay. O sos mornay é um rum, cebola, coava, noz de moscada, queijo e depois um gema de ovo. Isso aqui é um sos mornay. Não tem cebola, não tem nada. O que tem dentro de cebola? Tem queijo brie que eu coloquei junto com creme de leite para dar uma amenizada no sabor do brie. E gema de ovo, temperada com sal e pimenta. Bom, o gema está no ponto. Esses pontinhos do molho, isso aqui é o que? É o queijo, né? Queijo ralado. Hum, entendi. Mas ó, eu gostei da sua tranquilidade. Nossa, a tua tranquilidade é invejável. O último segundo, faltavam dois segundos, você pegou a coisa. É, perder a cabeça é entregar o jogo, né? É, não, mas foi muito bem. Obrigada. O que me dói é saber que eu pensei em fazer um clássico manteiga com sálvia, mas como eu fiz isso na prova anterior, eu acreditei que eu deveria fazer algo diferente. A ideia é boa, a massa é fina. O molho é bem, é um pouquinho errado, né? O queijo joga lá de dentro, não é muito agradável. E a tua comida, ela tem sensibilidade tão forte, que ela falta um pouquinho de sabor e de gosto. O seu prato tem uns defeitos, né? Começa pela aparência, que não é atrativa. O molho, com queijo, com os pedaços e tal. Porém, a massa tá ok, a gema tá ok. Tá temperado. Esse molho, era o molho que você ia usar na massa anterior ou você fez pra esse? Eu ia fazer um berri blanc, é assim que faz. Beurre blanc, com manteiga? Ah, eu tô falando o nome dos molhos todos errados. Eu acho que você tem uma bagagem grande de literatura e de receitas, mas o sauce mornay, o mornay, não é muito pra uma massa. Beurre blanc não se faz pra massa também. É um molho de peixe. Mas você tem muito conteúdo, dá pra ver que você estuda, a tua massa tá muito boa, tá muito saborosa. Eu acho que é a escolha do molho, Arana. Obrigado, Juliana. Eu te agradeço. Muito obrigado. Mesmo o molho não estando bom, eu fico um pouco mais tranquila por ter acertado o ponto do ovo e o ponto da massa, que é algo muito complicado de dar certo os dois, principalmente considerando que era uma prova de massa. Alessandra, eu sei não. Fico apreensiva. No próximo bloco, será anunciado o novo ganhador do troféu Masterchef Brasil 2020. Tá, e a vencedora que vai se fofer é... É... É...